Filha, o que acha desse namoro, hein? Eu tô achando que eles estão se entendendo da melhor maneira, Santinha. E quando eles vão querer se casar? Agora que não vai dar. O Perico não tem dinheiro. E ela não sabe fazer nada pra ajudá-lo, pobrezinha. Do jeito que ela é. A vida dela tem sido tão difícil desde que nasceu. E foi abandonada. Graças a Deus que a sua mãe e o seu avô, que em paz descanse, a acolheram. Ah, talvez algum dia a mãe da mudinha apareça, não é? Foi uma péssima mãe. Ai, Santinha, não devemos julgá-la. Pode estar morta. Quem sabe quais foram os motivos que a levaram a abandoná-la. Se não for a morte, não há motivo que explique. Uma mãe abandonar um filho. Ainda mais se tratando de alguém que não escuta como a mudinha. É. Bom, eu tenho que ir, Santinha. Toma conta deles. São jovens e o amor é um fogo que consome. É a última coisa que eu teria imaginado na minha vida. Que eu ia ficar segurando vela. Dormir que se casem logo. É, quem sabe. E aí, apenas eu vou ficar solteirona pra sempre. Você? Duvido muito. Não, Santinha. Não duvida, não. Porque eu acho que é isso mesmo que vai acontecer. Você tem que casar de novo, minha filha. Não. Não dê tanta importância a um amor que não merece. Se eu pudesse mandar no meu coração, Santinha... Esse homem pertence a outra mulher que já lhe deu um filho. Sabe de uma coisa? Se eu quisesse, nesse momento ela estaria... Não, não, não. Não queira, filha. Não queira. Eu sei. Eu acho que você tem mesmo razão. Talvez tudo tenha terminado definitivamente. É melhor não desafiar o destino. Ele costuma ser traiçoeiro com quem o enfrenta e você tem enfrentado. Eu? Por quê? Porque você veio atrás do seu amor. Ou o seu amor veio atrás de você sem saber. Algo muito grande os separa e eu não sei o que é. E acho que você também não. Ah, pois é. Essas coisas costumam acontecer na vida. Duas pessoas se querem, querem estar juntas... E algo maior que sua vontade as separa. Ou as une para sempre. São mistérios da vida. Tem razão, Santinha. O Otávio e eu nos atraímos e nos repelimos ao mesmo tempo. Ele pediu para a gente começar de novo e eu recusei. E nem sei por quê. Se o meu coração, meus sentidos e minha alma querem estar com ele. Eu vou ser sincera. Eu não estou nem aí para a esposa dele, nem para o filho, nem para nada. Eu vi ele primeiro. Eu cheguei primeiro na vida do Otávio. Eu me sinto com direitos. Mas na hora que eu tenho que me decidir, tem uma coisa mais forte que eu que me faz rejeitá-lo. Ah, eu não sei se é ódio. Se é orgulho, se é ressentimento ou medo. Eu não sei o que é. Mas é uma coisa forte. Uma coisa que existe. E eu também não consigo amar outro, mesmo que eu tente. Faz um esforço. Não viva atrás de uma sombra, porque só vai ficar velha. E você vai sofrer. Os anos vão passar com mais pressa do que você imagina. Um dia você vai acordar e vai ver que no contorno dos seus lábios as rugas se afundam. E vai reparar que surgirão luguinhas ao redor dos seus olhos e que, sendo a mesma, sua beleza se acaba. E então... Chega, Santinha. Chega. Olha, eu vou aceitar a chegada da velhice como coisa natural. Só é difícil mesmo aceitar a solidão. Olha, filha. Na verdade, não é minha intenção aborrecer você. Eu sei, eu sei, Santinha. Eu sei. Você acha que eu não pensei nisso? E muitas vezes. Muitas vezes. Ah, filha. Muitas vezes. Muitas vezes. Transcrição e Legendas Pedro Negri